Gente, juro que não fui eu que dei, olha. Alguém deu comida aqui pros pombos, tá? E eles estão todos alvoroçados, olha. Comendo alguma coisa. E a babi está solta aqui. Não quer vir na grama, né? De jeito nenhum. Tá? Mas os pombinhos aqui, olha. Comendo alguma coisa que deram. Amém. Mas é gostoso de ver, né? E aqui é um lugar que mesmo sendo urbano, os pombos, eles não vão nas casas, nada, tá bom? Eles ficam aqui no habitat deles, né, meu? Tem que ficar porque, como eles falam, traz doença, né? Traz coisa de pombo, entendeu? Que a gente não deve ter um contato maior. Olha quantas folhas, que legal. Outono, né? É isso. Então, pombinhos comendo, sei lá o quê, que deram pra eles. A babi aqui, né? Vem, babi! Pessoal do colégio. A garotada se divertindo. Tá, gente? Vou nessa. Vem, babi! Vem, 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 vem. Bonitas folhas, tá? Voltou, né? Tão bonito, né? Bem legal mesmo. Eu não sei o que eles estão comendo aqui, mas bom apetite pra eles e bom outono pra nós, que maravilha. As folhas caem e a gente fica admirando. O babi não curte muito não, mas vamos que vamos. O babi é mais urbanóide mesmo, não tem jeito, gente. Vamos ver se ela vem. Vem, babi! Vamos nessa! Aê, vem, vem! Ela tem que entrar. Ela anda que nem gato quando entra na grama. Vendo? Parece um gato. É curioso, né? Ela realmente é cachorrinho de apartamento, anda que nem gato. Bonitinha. É isso, gente. Maravilhoso. As folhas no chão, né? Tem que admirar, tem que curtir, tá, gente? Curte o que tem, hein? Pra vir melhor, tá bom? Opa! Gente, é isso. Antes que ela também se manje. Olha o carro! Presta atenção! Mas ela já tá bem... É... Treinadinha. Dá pra soltar ela que ela... Se comporta legalzinho, tá bom? É isso, gente. Vamos lá, Babi? Vamos, vamos. Tchau, gente. Valeu. Tchau, tchau, tchau.